salve galerinha todo mundo tranquilo vou mostrar para vocês como instalar uma impressora wi-fi impressora via rede impressora que precisa de cabo a gente enfia o cabo lá e ela vai reconhecer se precisar de drive a gente baixa e tal eu não para falar a verdade o problema de eu ensinar é como é como se faz isso para vocês hoje é que a impressora que eu comprei tá é uma hp vocês vão ver o modelo dela já já é uma 5010 de qualquer forma é ela não veio com cabo na caixa tá ela é wi-fi ela não veio com cabo na caixa e eu não reparei se ela tinha cabo de rede tá só conectei pelo wi-fi eu vou fazer um vídeo bastante sobre ela vocês podem conferir no canal aí também mas enfim como eu precisava imprimir algumas coisas urgentes eu acabei configurando ela um bom na minha nas minhas máquinas e configurei já impressora mas eu vou mostrar para você como é que faz bom vamos lá a gente vai ver no Windows tá eu tô na máquina virtual mas eu como se fosse uma máquina real a placa tem modo bridge quer dizer que tudo que eu tô fazendo aqui é como se eu tivesse na rede normal tá então exatamente como eu vou fazer vocês vão fazer também eu também vou mostrar como é que faz com o Windows 7 tá bom é como é que a gente vai fazer aqui no Windows 10 no iniciar na configuração Zinho aqui é bem fácil tá pessoal aqui no Windows 10 ficou bem fácil do sete também percebi que tá tem uma grande facilidade abriu a configuração aqui deixa eu falar né mostrar para vocês abriu a configuração vão ver aqui em dispositivos tá vendo Bluetooth impressora e mouse e tal ele já pegou um mouse aqui isso aqui é na máquina virtual tá então algumas coisas aqui bom não existem de verdade eu vou vir aqui impressoras Scanners tá aqui agora é normalmente no meu Windows 10 quando eu vim aqui ela já já veio apareceu aqui de uma vez na máquina virtual e modo bridge também apareceu de uma vez aqui eu não sei porquê mas eu vou excluir ela para a gente refazer caso vocês tenham mesmo problema que eu elas caso vocês tenham esse problema né não seja da mesma maneira que eu aqui que apareceu sozinho sabem fazer também aqui adicionar uma impressora tá tá em espanhol esse Windows tão meio que ignora um pouco do que estão lendo aí apareceu aqui já 5110 né que a em 5000 series vou clicar nela eu vou clicar agregar dispositivo bom ela apareceu aqui embaixo ela tá aqui já bonitinha a gente pode vir aqui clicar em administrar ela deixa eu ver se por aqui e vai mostrar eu quero colocar como padrão já com uma impressora que vai ser impressa sempre então quando você abrir o hoje ou seja ela já vai estar selecionada e tal para facilitar para gente é abrir cola mas aqui seria abrir a fila de impressão deixa eu ver se por aqui consigo consigo eu venho aqui abrir fila de impressão que vai estar em português alguma coisa assim impressora estabeleceu como impressora pré-determinada sim é esse termo que eles vão lá também então você vai clicar aqui vai ter que aceitar e pronto agora ela é impressora padrão vamos assim do seu Windows consequentemente quando você vir aqui eu não tenho o Word aqui mas eu tenho um notepad por exemplo para gente fazer um teste aqui eu vou dar um ctrl p para imprimir alguma coisa e ela já vai estar selecionada sempre tá até isso bom chegamos esse ponto a impressora está conectada e funcionando já acabou é só isso eu vou mostrar como é que faz o Windows 7 porque é um pouquinho diferente tá bom estamos aqui no Windows 7 vai vir iniciar dispositivos impressoras já vai abrir aqui essa janelinha que já vai ter quase que a gente quer que na parte de baixo o botão direito é na parte cima da igual o pessoal só vim aqui na botão direito adicionar uma impressora ele vai perguntar que tipo de impressora que é essa pessoa local tá explicando aqui que é só se ela for USB tá caso você tenha colocado ligado ou ligado USB nela e não tenha aparecido nada você vai clicar aqui só que o nosso caso ela é sem fio né ela tá na nossa Wi-Fi eu vou clicar aqui ele já achou a impressora tá vendo tem o IP dela aqui eu posso já clicar em avançar aqui nessa nessa impressora aqui e ele vai estar instalando a impressora agora se por acaso vocês não tiverem drive é uma complicação um pouco grande porque vocês viram que o Windows 7 e Windows 10 esses Windows são são cruz não tem nada neles basicamente nada pouquíssima coisa instalada e ele já achou o driver sozinho e funcionou beleza é por causa do Linux eu tive que entrar no site da HP e procurar o driver então eu não achei dizem que é o thousand driver padrão do Windows ou sei lá mas o que se vocês precisarem de driver realmente não sei como posso ajudar vocês tá bom vai demorar aqui um pouco mas já apareceu aqui mais ou menos depois disso a gente vai ficar aqui na pressora com o botão direito eu acho que vai ter que esperar terminar de instalar vai vai sim porque ela não ela vai dar mais opções para a gente pessoal quando tem uma sala aqui para a gente colocar ela como para determinada tá eu vou deixar terminar de instalar aqui se demorar muito eu faço um time-ups para vocês para você não perder tempo e assim que terminar eu volto e mostro como fazer ela ficar para determinada já que seria no caso aqui é pesado por esse vezinho verde tu elas later pronto vocês viram aqui que ela tem uma impressora está lá vocês podem escolher o nome para ela se quiser não vou mudar mas pode pôr o nome que quiser aqui tá vou avançar é se eu quero compartilhar ou não impressora na rede e eu aconselho vocês se vocês não tiveram motivo de porque compartilhar a não compartilhá-la e se precisar fazer a compartilhamento na impressora no futuro é possível fazer tá ela já selecionou como padrão aqui para a gente tá mas eu vou voltar para lá para mostrar como fazer caso só tenha várias caso não tenha feito né então vou clicar aqui com o botão direito definir como impressora padrão simples assim e tá instalado eu não vou imprimir página de teste nem nada para vocês porque eu sei que tá funcionando e caso mesmo que não esteja é você tem que procurar sobre solução de problemas então tem que saber qual é o problema acontecendo é um pouco difícil adivinhar e eu não vou dar só uma folha à toa só para falar para vocês que funciona tá mas via de regra está funcionando aqui tanto o Windows 7 quanto o Windows 10 é para estar funcionando já de cara tá não é para ter nenhum problema eu vou só dar uma dica para vocês botando aqui tanto o Windows 7 que você pode vir aqui abrir a fila de impressão deixa eu ver se é aqui preferência da impressora não é propriedade da impressora não ah tá lembrei dois cliques nela aqui ver o que está sendo impresso dois cliques de novo aqui aqui se abre a fila de impressão Windows 7 e aqui vai abrir no Windows 10 se você tiver em algum tipo de programa com a impressora no futuro que a costuma acontecer algumas vezes com Windows que é você mandar imprimir algo e não sai nada semana que um monte de coisa não sai em vez de ficar mandando imprimir 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 de novo de novo de novo achando que a impressora não tá escutando né entre aspas e aí depois de repente ela sai começar a imprimir aquelas 30 vezes que você mandou abre uma fila de impressão deu uma olhada aqui que normalmente vai ter aqui no estado o que que tá acontecendo você pode selecionar com o botão direito cancelar algum serviço que esteja aqui pausado com erro etc e tal ou cancelar serviço que você mandou imprimir então vocês podem gerenciar tá sendo impresso no Windows através disso aqui tá também fica um íconezinho aqui no canto do relógio quando vocês estão mandando imprimir só naquele momento enquanto tem algo na fila de impressão para evitar de gastar tinta e papel à toa porque às vezes pode dar algum erro pode demorar um pouco você acha que não foi mana de novo e aí sai duas vezes três quatro eu vejo muita gente fazer isso no âmbito profissional eu vejo o pessoal fazer isso em casa também então é uma dica que eu dou para vocês tá aí aqui obviamente da mesma maneira vai ter uma lista aqui com as coisas que você mandou imprimir você vai selecionar cancelar uma e tal e etc e tal bom e é isso aí eu falei pessoal para instalar impressora basicamente independentemente que pessoa vai ser ela esse jeito que faz se muito nesse meio de caminho pode pedir um driver no caso o Windows não encontre eu acho isso muito difícil acontecer hoje em dia se a impressora for relativamente nova vai funcionar perfeitamente relativamente não eu digo não foi a matricial da vida aí e até as matriciais eu acho que vai ter driver sobra para poder ter o seu modelo caso precisa de drivers vocês vão ter que entrar no no site do fabricante procurar pelo driver lá vai baixar costuma ser também um executável então só instalar aquele programinha que tá ali seguir as situações eu não tenho como fazer isso porque no meio do caminho pediria impressora e o cabo para conectar o cabo de impressora para o driver então eu não tenho como simular isso sem uma impressora em mãos né e a minha como ela é nova e o wi-fi já tem driver e tudo mais enfim eu não consigo simular isso até ter uma impressora se algum dia eu por acaso tombar com uma impressora aqui de preço extremamente barato que eu possa comprar fazer teste para vocês eu trago vídeo no canal mas caso eu não consiga fica só a dica entre o site fabricante procura o driver pelo modelo instale o driver normalmente executável funciona rapidão espero ter dado vocês galerinha e até a próxima se inscreva no canal e ative o sininho de notificação se você gostou do vídeo deixa um like se não gostou deixe um dislike tem alguma dúvida ou sugestão pode deixar um comentário pra gente não se esqueça de verificar as nossas redes sociais e também o nosso site temos todos os conteúdos disponibilizados em pdf para download